River e Santos do Amapá entraram em campo brigando pela última vaga do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Palma se classificou no sábado, vencendo o Imperatriz por 1x0. O time riverino, o Galo, começou mostrando quem canta alto no terreiro. No ataque, tricolor Rogério recebeu e disparou um raio fazendo. Um para o River, zero para o Santos, para a alegria da torcida riverina. 11 minutos do jogo, Sandro Costa do Santos obrigou o goleiro Nailson do River a praticar uma grande defesa. Logo depois a defesa do River saiu mal, Gilson tocou pelo alto, Nailson subiu, tocou a bola e jogou para fora. A Costa no lançamento de índio não chegou a tempo de colocar a bola na rede tricolor. A bola saiu e o primeiro tempo acabou para o River, zero para o Santos. Começou o segundo tempo e o River chegou logo mostrando força. Totti cobrando falta, Rafael fez o gol, mas estava impedido, não valeu. Agora foi a verde e esquerdinha, virou bem, mas o goleiro pegou com segurança. Totti tentou o segundo gol riverino, o goleiro do Santos pegou. Fabinho tocou bonito, virou a bola, foi para fora perigosamente. Aos 37 minutos, Fabinho do River tocou para o Alex Santos, mas a bola saiu com perigo, quase o segundo gol. Aí o Santos criou coragem, foi para o ataque. Nailson fez uma bela defesa, salvando o galo. Fabinho cruzou, Rafael Freitas perdeu o que seria o segundo gol. Final, River 1, classificado. Santos do Amapá, zero. O primeiro tempo saímos na frente com 3 minutos e 40, mas a gente não fez um bom jogo. Talvez, em termos de produção, de rendimento, tenha sido o jogo mais fraco que nós fizemos aqui esse primeiro tempo. E falei para ele no intervalo que esse primeiro tempo foi um excepcional resultado se a gente fazia um parâmetro com a nossa atuação. No segundo tempo não, nós melhoramos. Jogamos mais dentro do campo para o adversário, finalizamos mais a gol, tivemos oportunidade. Como o adversário teve uma ou duas oportunidades, porque o adversário também tem qualidade, tem jogadores também capacitados. Enfim, juntando o primeiro com o segundo tempo, fizemos uma razoável atuação. Mas conseguimos a vitória, que é o mais importante acima de tudo. Graças a Deus a gente foi feliz hoje. E dar continuidade no Piauí, porque igual o pessoal fala, não é isso, já fez história, tu é ídolo aqui. Não, não sou ainda não, quero deixar, igual hoje falei, fiz história, estamos fazendo história, mas com vírgula. Quero fazer história com um ponto final, se Deus quiser um ponto final feliz.